Olá, você está assistindo o Eu Por Aí, o programa do blog de viagens, Eu Por Aí, no YouTube. E se você não assistiu meu vídeo sobre Sevilha, clique aqui em cima e saiba tudo sobre essa Pérola Moura da Andalucía. Se você assistiu, então assista de novo, é sempre bom rever os vídeos. E também acesse a nossa playlist com todo o nosso conteúdo sobre várias viagens, vários lugares no mundo, ok? Bom, eu vou falar agora para você que tem mais de 40, 50 anos como eu e que é fã de um grupo icônico, o grupo pop mais famoso de todos os tempos, ABBA. E eu fui até a Suécia, em Estocolmo, para conhecer esse museu e mostro agora para vocês. Se você gosta de música e de viajar, então um lugar super bacana para visitar é o ABBA The Museum, uma exposição sobre o grupo pop mais famoso de todos os tempos. O museu fica em Estocolmo, a capital da Suécia, e tem um incrível acervo que conta com guarda-roupa original do filme Mamma Mia, réplicas dos trajes usados por Agneta, Frida, Benny e Bjorn, e claro, instrumentos e roupas originais feitas especialmente para eles, como o da apresentação da música Waterloo no festival Eurovision de 1974, e do qual o ABBA saiu como vencedor. O museu também abriga outros trajes icônicos do ABBA, como o da turnê de 1979, com capas, leggings e tops, com fundo branco e formas geométricas em azul, modelo que inspirou até mesmo Madonna em sua The Confessions Tour de 2006. Em uma grande vitrine estão todos os álbuns e singles lançados pelo ABBA em todos os países do mundo. O Brasil está representado pelo álbum ABBA 10 Anos, lançado pela gravadora Som Livre em 1981. Em outra vitrine ficam os discos de platina, ouro e diamante, além de placas recebidas pelo grupo pelas milhões de vendagens de discos em todo o planeta. Estima-se que o grupo tenha vendido mais de 400 milhões de discos. Outros ambientes recriam, por exemplo, The Folk Park, o parque onde Benny e Bjorn se conheceram e onde a história do ABBA começou a ser desenhada. Em outra parte do museu, telefones em uma instalação com design dos anos 70, traz referências ao sucesso Ring Ring. Se o telefone tocar, um dos membros do ABBA pode estar do outro lado da linha. Perguntei para minha guia e ela disse que eles já ligaram. O museu recria também o Estúdio Polar, onde o ABBA gravou seus discos. Todos os equipamentos são originais, com exceção do piano de Benny. Há ainda uma réplica do camarim da Tournée da Austrália e o helicóptero em que o grupo desembarca na capa do disco Arrival, de 1976. O ABBA The Museum tem ainda réplicas do grupo em silicone no tamanho original. E das marionetes que estrelaram The Last Video, uma divertida brincadeira sobre o ABBA lançado no YouTube em 2014. E o visitante pode ainda entrar de cabeça no universo do ABBA. Há estações de áudio onde é possível ouvir vários sucessos da carreira do grupo e também a história de cada um dos membros, bem como vídeos de bastidores dos shows e de estúdio. É possível também escolher uma música e gravar seu próprio karaokê. E o melhor de tudo, juntar-se a um ABBA virtual como o quinto elemento do grupo. O que não falta no ABBA The Museum é história e diversão sobre esses quatro suecos que dominaram o mundo até 1982, quando a banda anunciou uma pausa que dura até hoje. O endereço e o link para o ABBA The Museum estão na descrição deste vídeo. E se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like, pode deixar o seu dislike também. Críticas são sempre boas. Acesse o nosso site www.euporaí.pt ou euporaí.com.br E o Eu Por Aí também está nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Tumblr. É só acessar o nosso conteúdo. E se você quiser mandar uma mensagem, envia um e-mail para info.euporaí.pt Até a próxima! You can dance, you can jive